Então, vamos falar do 520, afinal de contas, só pra gente entender o que que... Meu Deus, uma água até. Por que que o 520, ele ficou tão popular? Na verdade, eu já vi muita coisa do 520 por aí. É. Já vi lá o pessoal que bota aí, bota no capô de uma Porsche, bota no pulso assim e fica fazendo tá pra na praia, e não sei o quê, e bota na camiseta. Qual que é essa mística em torno do 520, afinal de contas, que, digamos, viralizou na internet? Quando o Grabovoi ficou preso, algumas pessoas lá da região, Moscou, saíram de lá, pegaram a obra do Dr. Grabovoi e começaram a espalhar pelo mundo. E criaram várias sequências erradas, inexistentes. Inventaram. Inventaram o que quiseram. Fizeram livros, por exemplo, a gente vê muito na internet, livros de Grabovoi com várias técnicas que nem são do Grabovoi. E esse 520, por incrível que pareça, ele pegou uma força incrível. E eu não tenho nada, como eu falo para os meus alunos, eu não tenho nada contra o 520, nem com quem faz, quer fazer, pode fazer. Eu até gosto, porque é através do 520 que as pessoas chegam até mim, chegam ao Grabovoi, realmente. Acontece o seguinte, que nós temos aí um número de dinheiro inesperado, a gente também utilizava antigamente, mas depois eu fui me conectando com os professores russos, aprendi muito profundamente e falaram, claro, essa sequência não é Grabovoi. Foi onde, então, que eu comuniquei a todos. Falei, gente, não é uma sequência Grabovoi, não vou usar mais. Como professora, eu não vou ensinar mais. Eu só vou ensinar. Eu tenho centenas de números para a prosperidade financeira. Números de poder de compra, números para a mudança financeira. Então, eu não vou usar o que não é Grabovoi. Mas tem pessoas que o usam. Aí fica a critério de cada um. As pessoas são livres. Cada um tem um livre-arbítrio. E isso é respeitado. Então, só para recapitular, então. O Grabovoi estava preso. Aí outros russos usurparam a obra dele. Começaram a espalhar pelo mundo. Pegaram este número, essa sequência, a 520, 520. Espalharam por aí como sendo uma sequência para dinheiro inesperado. Que, na verdade, não é. É uma interpretação ruim. Tem outro significado. Piratas, né? Piratas fizeram piratagem. O que é o 520, na verdade? Nada. Não é nada? Nada. Nada? Nem existe nada? Nada. Então, inventaram mesmo? Sim. E espalharam como sendo uma sequência Grabovoi? Exatamente. Espalharam, plagiaram, colocaram o que era de Grabovoi. É incrível. Como pessoas aqui no Brasil cometem plágio, né? Isso aí acontece mesmo. E aí usam esse número para fazer essa concentração para ganhar dinheiro inesperado. Entendi. Então, todo mundo entendeu aí no chat que não se trata... Vamos brigar com a tia Clara. Não se trata de nada. Não tem nada com nada.